Fala pessoal, tudo bom? Então, mais um videozinho aqui do The Classic E hoje eu vim trazer um video diferente Visto aí que os últimos videos que eu fiz aqui no The Classic Foi tirando a dúvida do pessoal Fazendo comentários sobre o jogo em si, o servidor E hoje eu vim fazer um video diferente Não o tipo de video que eu faço aqui Eu acho que eu não fiz um video assim tem muito tempo E assim, antes que vocês fiquem Nossa, Percy, o que é esse video? Vocês não precisam ficar olhando para a tela Não vai ter nada de mais na tela, tá? Esse video é mais auditivo Para você continuar fazendo as suas coisas enquanto você escuta, tá? E esse video é sobre o que? É sobre atualização, tá? Saiu a nova chave i25 E tem muita gente que não joga mais aqui no servidor, né? Ou então tem gente que não joga e fica esperando mudar alguma coisa, né? Porque tem muita gente que fica Ah, o servidor é assim, assim, assado Se ele fosse de tal jeito, eu jogava Então quem sabe ele não mudou e ficou do jeito que você queria, né? Então eu vim trazer aqui essas novidades, né? Algumas mudanças que teve aí Que talvez a galera que não gostava passe a gostar E talvez a galera que estava desanimada se anime, né? E obviamente o pessoal que já está jogando já deve saber de ser que está rolando, tá bom? Então vamos lá Primeira mudança Que inclusive aí foi uma parada que a gente já tinha até falado nos vídeos anteriores aí, cara É que no The Classic chegou o Vale da Fênix, tá? Então agora tem o Vale da Fênix, tá? Para vocês o parem bonitinho E pode ser feito só uma vez por dia Então você começa ali no nível 30, tá? E vai até o 100 mais E aquela mesma parada, tá? 30, 44 45, 59 60, 74 75, 84 85, 94 95 mais E 100 mais Então é para upar, tá? Não é para farmar Beleza? Chegou uma outra novidade também Que eu achei muito legal Achei muito massa Eu já tinha ouvido boatos disso em outros servidores Mas eu nunca tinha visto na prática, né? Talvez até mesmo pelo fato de eu não estar jogando Em algum servidor que já tinha, né? Não sei se é feito do mesmo molde Mas o importante é que agora tem no The Classic Que é o quê? O passe, tá? E é o passe da Season 6 Como que funciona esse passe? Esse passe vai do nível 1 até o nível 30 E ele é gratuito, tá bom? Como que você upa esse passe? Fazendo missão diária Quais de casal Missão semanal Caçador de recompensa Missão da base clã Vale da Fênix Vale primordial Cubo do destino GVG TW Frost Rush 899 E 99 Então você fazendo isso Você vai upar o seu passe E vai poder pegar a premiação E como qualquer passe que existe aí Acredito eu Tem a versão VIP, né? Que é a versão paga Que você compra na loja de Gold E vai ter aí algumas recompensas extras, tá bom? Ah, Péssimo Mas, poxa Eu fiquei tão empolgado Que eu upei, up, 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 up e esqueci de comprar o passe Então eu não tinha recebido ainda Sei lá Se você quiser Você mesmo tendo alguns levels aí na frente Você pode comprar o passe VIP Que você vai ganhar a premiação normalmente Equivalente ao level que você tá, tá bom? Então assim É uma parada bem legal E antes que alguém me pergunta Como funciona o passe Sabe aquela caixinha que fica brilhando Que você clica lá e recebe recompensa? Então O passe ele fica mais ou menos ali Então você clicou ali Você vai lá e pega a premiação, beleza? É bem de boa É bem intuitivo É só Só editar no jogo Você vai ver Entendeu? Outra novidade que chegou também Foi a pedra nível 10 Só que a pedra nível 10 Não é forjada normalmente Como você vê Em outros servidores, né? Pra você fazer uma pedra nível 10 No The Classic Você vai precisar de 5 pedra 9 E 35 passados do gelo, né? Aquele que você pega lá na Frost E você vai fazer na Alquimista normalmente Então essa daí É a única diferença Você precisa também Do passar da Cidade do Gelo Então vai ter que fazer Frost Uma coisa que chegou Muita gente gosta, né? Agora os WBs já ficam um pouco mais aterrorizados Principalmente, né? Da Blair também É com a Skill do 100 Que agora tá disponível no servidor E você faz ela normalmente, tá? Você dropa os capítulos de World Boys E na NW Então a partir de agora Geral Que já tem um cultivo aí bonitinho Já tem um level Já vai poder ter Skill do 100 Outra coisa que chegou também Foi evolução de voo Agora você pode upar os voos Colocar ele 3.1 3.2 3.3 Tá bom? Então aí dependendo do voo que você tem Você pode melhorar a velocidade dele E aí os itens você já sabe, né? Comprar na loja de Gold E esses itens depende A velocidade do voo, beleza? Mudança, tá? Teve mudança na arena, tá? Teve assim, né? Eu acho que eu posso falar Muitas mudanças, né? Porque mudou combate Pontuação É, mudou um monte de coisa Então vamos lá Combate O que mudou de combate? Não pode mais voar E agora as feiticeiras Pode invocar pet terrestre, tá? Colocou a abelha? Não, não pode pôr abelha não, mano Pode pôr só cacto Esses negócios que fica no chão Não pode pôr nada que voa não Pontuação Não perde mais ponto Quando perde, né? Na derrota Não perde mais Agora quem ganha Ganha 40 pontos Quem perde Ganha 10 pontos Mas todo mundo ganha, entendeu? E todo mundo vai começar com 0 pontos Como que vai funcionar os elos, tá? Quem for bronze Vai tá aí na média De 0 a 640 pontos Prata de 641 até 1050 O ouro de 1051 até 1600 Platina de 1600 e 1 até 2000 Diamante de 2001 até 2400 Mestre de 2400 mais, tá? De sétima até a décima quinta colocação E o desafiante de 2400 mais pontos Da primeira até a sexta colocação Mudança na premiação A quantidade da moeda foi diminuída O alto pote foi removido do elo prata, tá? Ele agora é disponível só do ouro adiante A asa de Pegasus foi adicionada no NPC de troca da arena E a velocidade do voo temporário do platina ou mais Foi aumentada pra 3.3 Mudanças na base clan Foi adicionado o novo boss O aniquilador atormentado Chega no terceiro desafio do salão de combate Teve também alteração nas recompensas, tá? Recompensa obtida ao matar um novo boss Foi alterada Quem ajudou a matar o boss vai ganhar recompensa especial Além de ganhar também Uma boa quantidade de XP, fama e alma Teve outras alterações na base, tá? A premiação fica disponível Passou de 15 minutos pra 5 minutos, tá? Agora tem menos tempo pra poder pegar E foi adicionada uma recompensa especial Na missão semanal de PVP do clã Outra coisa A missão diária sem mais lá do cemitério melhorou Só que agora ela virou semanal G-Shop Foi retirado aí as montarias e os voos da chave 24 E foi adicionado os da chave 25 E também chegou o itemzinho lá, né? O VIP lá do passe da Season 6 Então, se quiser comprar, tá aí Sobre a Season 6 em si, tá? Vai ter mais detalhes sobre tudo que vai mudar O que vai rolar O que vai ser adicionado Tudo vai ser divulgado em breve, tá? Ainda não tá disponível Alguns avisos, tá? Foi adicionado aí novas portas Tanto do SA quanto do NA Então, pro pessoal aí Que joga tanto aqui quanto no exterior Já vai poder jogar um pouquinho melhor Com a latência melhorada, beleza? Inclusive o site, o launcher E o novo painel tá sendo finalizado Vai tá tudo novinho Vai tá disponível em breve, beleza? Inclusive, queria falar não Mas o novo site já tá disponível, hein? Acessa lá, tá na descrição Teve também outras alterações Que foram bastante Então, esse aqui eu vou ler pra vocês Do jeito que tá, tá? A missão de token de PVP foi corrigida A missão de alma extra Teve a recompensa de alma aumentada A opção de ir pra plateia da arena de eventos foi removida A descrição do kit do NPC iniciante foi corrigida Todas as roupas que tava com bug foi corrigida Todos os vestidos femininos que eram identificados como blusa foram corrigidos As bandeiras de clã que dominaram o território na Season 5 foram adicionadas em todos os pontos de teleporte Os emblemas de clã foram atualizados Foi adicionada uma opção na NPC TCLAN que permite alterar o sexo de algumas roupas A forja de emblema espiritual na fornalha da NW teve a velocidade aumentada A missão diária do nível 100 até o 105 foi alterada e passou a ter uma missão semanal O boss final do Vale da Fênix foi adicionado como uma possível opção de escolha da BH do 101+, As recompensas de XP e alma do Vale Primordial foram aumentadas As pedras de elemento de nível 8 e nível 9 foram removidas do Vale Primordial O item Poder Elemental teve sua co-alterada O item Insígnia das Trevas nível 8 agora pode ser empilhado até 9.999 unidades Foi adicionada uma opção de troca mais rápida do item Insígnia das Trevas nível 8 no NPC Caçador Godadau Foi adicionada uma recompensa adicional em fama ao completar o cubo E o NPC da Token de PVP foi adicionado também na Ilha Vivante Então essas aí foram as alterações, novidades, mudanças, tudo que teve aí no servidor na chave 25 Teve muitas coisas aí que eu achei muito legal, tá? Tipo assim, eu não preciso nem... Nem... Assim, né? Quem me conhece sabe que tem coisa aí que, velho, que eu acho foda Pra muita gente pode ser bobeira, mas eu acho foda Por exemplo, o passe eu acho legal Esse negócio de alterar o sexo das roupas, velho Isso aí é da hora, cara Só que eu realmente fico pensando como que vai funcionar as roupas que vai funcionar Porque isso é bem da hora, tá ligado? Isso é muito legal Eu realmente, eu fiquei curioso, muito curioso Porque tem roupa, mano Nossa senhora Enfim A única coisa aí assim que eu não sei se é uma parada positiva, né? Porque eu realmente não participei Mas eu gostava, né? Pelo menos quando eu fazia evento no outro servidor Era essa opção de plateia, né? Porque é legal você entrar lá e ficar vendo Só que eu acredito que você deve dar bug Sei lá, deve ser uma parada meio ruim E também eu não sei como é que era disponibilizado isso, tá? Então eu não sei como funcionava Mas eu acredito que deve que era legal Só que ao mesmo tempo é uma parada muito invasiva, tá ligado? Eu não sei quanto de pessoal que cabia e tal Mas se tivesse uma forma de depois eles reformular E colocar isso aí na atualização futura Talvez seria legal Mas ao mesmo tempo Acredito que talvez isso aí seja uma espécie de incentivo, né? Pro pessoal parar de ficar assistindo E ir na arena de fato Porque, né? Convenhamos que Acho que seria bem mais legal, né? Mas enfim, cara Eu espero que vocês tenham gostado aí desse tipo de vídeo, tá? Não é um tipo de vídeo que eu pretendo fazer com muita frequência, né? A não ser que vocês falam Nossa, isso aí foi muito bom Até porque também Não é toda atualização que chega tanta coisa Ou muda tanta coisa Mas Eu particularmente Gosto dessas paradas Eu gosto de Pelo menos eu, tá? Tá informado sobre o servidor que eu tô jogando Eu sei que tem muita gente que tem preguiça de ler, né? Ver aquele monte de texto Fala Meu Deus Que monte de coisa Vou ver alguém aí que tá fazendo live E logo vou lá perguntar Porque O pessoal faz isso, tá? Tá ter tudo explicadinho no Discord Não O pessoal vai nas lives e pergunta Ô, o que que mudou? Aí o cara fala uma coisa Esquece a outra E o cara fica aí duas semanas sem saber De uma informação X E tá perdendo Então pelo menos O pessoal aí que tá inscrito aqui no canal Já sabe dessas paradas Mas eu recomendo fortemente Que vocês entram lá no Discord do The Classic E olhem tudo, tá? Pontinho a pontinho Inclusive se chegou coisa nova ou não Porque eu não sei quando você tá vendo esse vídeo Talvez do tempo aí que você tá vendo Até hoje, né? No caso aí do seu dia atual Já deve ter chegado mais coisa Bom, de qualquer forma Por esse vídeo é só Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse tipo de vídeo Comenta aí Não esquece de deixar o like Pra eu saber o feedback, gente Não tem como eu saber se vocês estão gostando Se vocês não falar Se eu posto vídeo e não tem um feedback Mano Pode ter certeza que eu não vou fazer de novo, beleza? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Aquele forte abraço E até mais Valeu